O próprio desafio de ter aceito o cargo já é um grande desafio. A minha relação com o Carlos já começa há 2, 3 anos, que já andamos a namorar, no sentido de vens para a leadership, como é que podemos potenciar entre a tua experiência e aquilo que a leadership é. Logo à partida, o vestir esta camisola da audácia, da excelência, do trabalho em equipa, por si só é uma responsabilidade e é um desafio. Juntar a experiência que trago à experiência da leadership já será outro desafio, como é que conseguimos conciliar estas duas dimensões, mas é um desafio que eu aceitei e que quero seguir e continuar e levá-lo a bom porto. O outro grande desafio também será sempre o mercado. Somos uma multinacional portuguesa que quer crescer, quer ser global e como muitas empresas portuguesas temos o desafio da internacionalização, o que nos dá mais força ao superar este desafio para estar junto dos nossos clientes e, de alguma forma, dar-nos este nosso valor, esta nossa forma de estar e transmitir-nos também a confiança de que é possível. Portanto, potenciar esta academia a uma escala global também é outro grande desafio. E ter uma oferta diferenciadora no mercado, ou seja, porquê é que esta Business Academy existe? O que é que faz dela diferente de muitas outras? E isto por si só é mais outro desafio. Portanto, de uma forma global, estão aqui quatro grandes desafios que me levem a dizer que sim, aceito o desafio que me foi proposto e vou concretizá-lo.